Um, dois, três, lá vamos nós Nós, que nascemos o ovo, que vivemos na fazenda e que cantamos no cocô coral Nós, Lola, Lili, Kizaza, com uma tripla setaneja E vamos a vida cantar, e vamos nós Conjunto com a Lipe, o cavalo muito legal Embaixo do ocho, debaixo do cocô coral Conjunto com a Lipe, o cavalo muito legal Embaixo do ocho, debaixo do cocô coral E quem vem lá? Quem vem lá? Quem conhece a Gata Sambi tá cantando? Quem conhece a Gata Sambi tá cantando? Júlio Pata de cavalo, dança de galinha O Júlio chacolando e olha, cocô, 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 começando Tá na hora do cocô-ricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na guiaí tá bem charada do vocal Canta do rock rural, cocô-ricó O Júlio na guiaí tá bem charada do cocô-coral Cocô-ricó Cocô-ricó Tau do rock rígão Tau do rock rígão Tau do rock rígão